A CIDADE NO BRASIL Cala o silêncio atroz Cada palavra punhal contra o medo Nosso segredo uma revelação Desafia a escuridão Renuncia, não Quanta esperança vai Nas dobras de um olhar Que segue a te buscar Nas dobras da manhã Cada canção apaga A dor de outras canções A minha dor deságua No mar de outras paixões Olho no olho do teu companheiro Há um guerreiro em cada solidão Em cada grito Coração Castigo e perdão Quanta esperança vai Nas dobras de um olhar Que segue a te buscar Na estrela da manhã Quanta esperança vai Nas dobras de um olhar Que segue a te buscar Na estrela da manhã Para a te buscar Para a te buscar Nas dobras de um olhar Para a te buscar Nas dobras de um olhar La ra 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 La ra 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 Obrigada.